Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do estortililo Johnny convida a Dez essa já virou hino Nós tá daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelis não fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viagem marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve, rapaz, galera do NBC Pega todo o bagulho Foi mal a bagunça aí Que não dá pra ver direito Só dá pra ver que tá voltando as coisas É, serviço como é que tá caro Cês iam ver a bagunça Tá ligado? Mas foi mal aí Bagulho de mudança, correria Eu disse também que os vídeos não tão saindo Do jeito que tem que sair Mas tá ligado, tropa Papo de melhoria Entendeu? Papo de melhoria Confia Mandaram vários link pra nós Vou nesse aqui primeiro Rimaram muito Magrão vs Tavim Primeira fase Legal essa batalha Que interessante Vambora Paralha É, cara São que é caralha São que é caralha Pô, 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 pô Papo do mundo Eu faço improvisada Você é a geração atual Só faz graça e não faz nada Enquanto eu te provo Eu limpo aqui maduro Eu sou angry Que quem vai trazer a taça É o futuro Cê tá entendendo? Por isso eu trago improvisação E eu te provo agora Aqui na função Enquanto você não faz nada Driba e faz graça E faz essas paradas Esse seu cristalinho sem graça Você não tem meta Você nunca mete uma caixa Eu sou Ronaldo Eu sou direto Levanta a taça Isso daqui que é construção Te provo Agora prova a sua ofuscação Você tá entendendo? Do magrão eu bato o rango Se o assunto é Copa do Mung Isso é final Isso é meu frango Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata, mata Trago vindo pra você pela TV Pode ser pela caseia Se quiser atirar um lazer Não tem problema Aqui é vagabundo Ganhando Copa após copo em cada canto Desse mundo Dei De 58 E depois 62 Em 70 Vai Só já foi Você não foi Então cê ainda foi Fica tranquilão 94 Em 2002 Cê nem nasceu É bom cuzão E quer falar que é a cara Mas cachorro Cagulho louco Em que canto Foi escalado Vai não levar mal Mas não é otário Eu sou Romário 94 Fumando um cigarro No vestiário Eita Você vai Pode levar mal Que cê tem um Gribinho E pode botar tudo Lá na conta do baixinho Então não sei A gente tem jurado Né Sei Com jurado É complicado Esse round aí É Pega a visão Do bagulho Round Não sei Se tiver jurado Tem chance Do Tabinho levar Se for só o público 1 a 0 Magrão Entendeu? 1 a 0 Magrão 1 a 0 Magrão É um jurado Só 1 a 0 Magrão 3 a 0 Magrão Vai morrer, vai morrer, vai matar Vem, 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 vem Vai encarar, vai encarar Isso é o dia caralho Isso é o dia caralho Pum, 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 pum Se é a Copa do Mundo, eu sou Zagalo, pai Eu vou continuar no tema porque eu não paro, vim embalo Vim pro você, fiquei a lateral dos fracos Agora sua mente eu embaralho Você sabe muito bem, fui multicampeão Sendo treinador, jogou na seleção Mostro pra você qual foi minha ambição Entra nem de campo só pra ser campeão Não vai ter ideia que é errada Agora batendo na sua cara Pode falar que é um jogador que você quiser, ele é o Henrique Da hora, cuzão, quando que nada em sua cara Você sabe o que é? Então faz um favor e abaixa a bola Que quando nós tá dentro do campo desenrola de verdade Parecendo um Pelé que eu tô jogando um bago e vira uma entidade Vira uma entidade Ele fala que eu não nasci, eu chego aqui no sapatinho Coloca na conta do machinho Na conta do magrão ou não na conta do menor magrinho Porque hoje eu vim aqui para é de bater Eu não tinha nascido, realmente arrombado Só que eu sou tipo o Henrique, eu não tinha nascido Mas quando eu nasci, eu já nasci predestinado Você tá ligado, você tá ligado, você tá ligado Porque eu tô falando da Copa de Antigamente Isso é tipo quando eu batalhava e você não Você não me via, não enxergava na sua frente Mas pode falar que eu assistia pela televisão Tá ligado que isso é pivete A Copa de Antigamente é que nem um magrão Eu mando bem, eu só vejo na internet Eu mando bem na internet Você vê porque agora você é nerd das batalhas E compriu o que nós fala A seleção jogando é porque você não nasceu E você não viu como quer os caras Então fica tranquilo pai Você pode pegar lá na internet e pesquisar como que faz Porque você quer ser o Henrique Mas você nunca vai ser o Henrique pai Pra ter o DNA E a paz E a paz Você tá ligado agora que é o verdadeiro Eu batalhava quando você não batalhava Só eu te copio e te pergunto Quem é que veio primeiro Me responde arrombado desde o set Que eu tô mandando um rap com pivete Era o 019, você não via na internet Não, eu não via na internet Mas você pra mim é só um moleque Que brotou depois de 2017 Um cano pra caralho, o hype cediu do seu pai Achando que é gangsta usando a Juliette Não me leva a mal Eu vi você chegando Eu vi o seu começo e toda a sua ascensão Só que aqui pra você vencer nesse palco Você não vai ter um banquinho Ajuda dos alusão Eu cheguei pequenininho Ninguém dava nada Usando um Juliette Fita style E mandei punchline E virei flow E para os pivete Eu virei a bomba Você tá entendendo? Hoje eu te explico E você tá ligado que eu te mando pro céu Eu cheguei pivete Você imita no cachorro Eu sou o menor da cri E você é o Enel, Enel, Enel E ela tá com a mena rola Esse é daí o gordão e a momeclatura Que é uma boa cria sua Criador e criatura Rima boa, rima pura Sem maldade de pai Quando eu colei era 2014 Essa porra era cultura Essa porra era cultura E você tá ligado agora que isso é pose 2014 De lá até cá é mais que manter Então isso é cultura até hoje Você tá ligado Ele fala que eu era o pivete Que na chave Você quer pesar na minha Realmente você era um cachorro Vira lata Até o momento de colocar na carrocinha O Tavinho começou melhor O Magrão acertou aquela brava lá Parecia que ele podia até jogar um 2x0 Mas aí o Tavinho usou a básica do Adalel Todo mundo veio Acabou que deu um desconcentrato Na resposta do Magrão Que aí já não veio também na volta dele O Tavinho fechou com a da carrocinha Que também já é esperada E o pessoal também veio Entendeu? É, te falo Eu ia até acontecer o 2x0 Mas o Tavinho foi safado É, eu falo É, eu vou botar mais o 2x0 Aí Vou mandar logo a do Adalel Terceiro round Vambora O assunto não era a Copa nesse free Seu jogo acaba nos 90 No 90 em 5 E quando vai ser o Tavinho? Porque sem maldade Você não ganha de mim Eu não ganho a conversa Que ele recebe quando o César Quando o bagulho for seu Aí vai ser outra conversa Aí vai ser outra conversa Você tá ligado? A rima que é essa Aí vai ser a história E só a artéria É que o 90 fica com a diversão Só sempre se a paradecela 2014 Eu na zona sul Começando a rimar 2014 Gugu Dadá Isso aqui é pra não falar Que você tá pongoando Que enquanto eu tava rimando Você tava chorando É O papão Foi assim E eu no interior Na terra do capim Fazia Gugu Dadá E mandava o RAP Meus Gugu Dadá Ganhavam mais batalha que você Pode dar Mas eu não parou E pensar Renovar Porque o tempo passou E ele foi cruel Gugu Dadá Não é do momento É o Wadalel Agora eu uso Usou o favor dele É Acarnado Wadalel Mas não Eu tô jogando Só caminho E cê tá ligado Que eu mato esse amiguinho Porque eu chego só no sapatinho Cheguei o RAP Virou a Xuxa Só para baixinho Só para baixinho Então vamos levar Que putavinho Que coitado Coitadinho Vem tirar o pinhão Na praça Somente É o meu parquinho O que o RAP Não dá um palco de geral Cadê o RAP Pô Magrão pra próxima Magrão pra próxima Seu coitado Aí brilhou no terceiro round Te falo Primeira volta Já mostrou Que não tava pra brincadeira Tá ligado 2 a 0. Segunda volta, já mostrou pro Tavinho que ia jogar o jogo. 2 a 0. Na terceira volta, ele falou, pai, vai fazer o que agora? Pode falar o que você quiser. 3 a 0. Aí, na última volta, o Tavinho também veio bem mais, mesmo assim. 4 a 0, Magão. Deu umas 4 voltas. Jogou o jogo nesse round aí. Jogou o jogo nesse round aí. Achei que a Bela nem se fez mais argumento dele, falou, o Tavinho falou o bagulho de, tipo, Xuxa só para baixinhos, tá ligado? Achei que o Magão teve mais argumento de, o Tavinho já cresceu, então, tipo assim, tem mais de bagulho, só para baixinhos. Caralho, que batalha legal. Viu o round bom, o segundo round, o Tavinho jogou o jogo para conseguir buscar o terceiro. O terceiro round, o Magão jogou o jogo para não deixar escapar a vitória. Batalha legal. Rapaziada, veja o batalha mesmo que vocês acharam. Tô muito misturado, muita fé. Comentar a brava para não gravar, porra, aquele react. Gravar a brava e ficar tiga. Tava metrópole, logo menos cenário novo. Vocês vão gostar. A gente fala. Tê.